Não, o senhor tá sem máscara, senhor. Não existe um decreto do prefeito? Qual o direito que você tá me filmando? Eu sou cidadão... Você não pode me filmar? Posso sim, eu sou servidor público. Não, então faz o seguinte... Sabe o que você faz? Me escreve. Me escreve, faz uma parte minha. Ah, mas o que eu tô querendo fazer? Eu fui lá no quartel da guarda lá. Chegaram pra cá. Não tem mais o que fazer, não? Não, isso não é jeito de só dirigir a mim, não. Eu sou cidadão. Você tá me filmando pra querer não fazer uma coisa? Não. Você não tá nem em serviço, cara. Tô, tô, tô sim, tô. Tô, tô. Eu tô sim. Não, não quero arrumar. Em algum momento eu te respeitei o seu, tá tudo gravado, ao vivo. Você pode gravar o que você quiser, cara, olha só. Posso. Eu tô com a minha máscara aqui, eu vou botar a hora que eu quiser. Não, tudo bem. Só isso, senhor. Só isso? Eu sou cidadão, sou servidor público, o senhor pode me responder com a educação? Não, mas você não pode ficar me filmando. Posso sim. Se o senhor se sentir... Sou repórter, sou repórter. Sou, o senhor quer me dar a educação? Então faz o seguinte, me filma. Sou repórter, sou. E aí? Sou jornalista. Quer dizer o quê? Quer dizer o quê? O senhor perguntou, o que é que eu sou? Pô, então quer dizer o quê? Então, eu tô falando com o senhor com a educação, com todo respeito. Eu tô te respondendo. Mas, Eduardo, eu quero só o seguinte, só o seguinte. A lei não é válida pra todos? Todos. Então, não me luta. Não, porque sou eu. Vamos botar, entendi que botar então o senhor é o senhor mesmo, né? Eu tô sem máscara e acabou, o negócio da minha mão. Não, tudo bem. O senhor, o senhor Denilson, né? Só isso? Não, só isso. Então, boa tarde pra você. Muito obrigado. O senhor é muito educado, tá bom? Muito educado. Muito obrigado. É a postura que a gente...